Atenção, atenção, vamos acionar o Divino Rufino aqui na tela do Balanço Geral. O Divino tem mais informação sobre a prisão de um homem suspeito de agredir o próprio avô. Divino, conta pra gente aí. Ô Luares, a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso está realizando, vai realizar durante todo o ano, uma operação que tem um nome assim muito oportuno, porque trata de crimes contra idosos. A operação chama Desumanos. E esses covardes que agridem os idosos, que exploram financeiramente, na minha opinião, não tem um pingo de humanidade. Olha só, a polícia prendeu ontem em flagrante um homem de 40 anos, suspeito de agredir a pauladas o próprio avô, um idoso de 82 anos. Além disso, ele é suspeito de ter subtraído, roubado o cartão bancário dele e torrado metade do dinheiro que estava ali na conta. Nós vamos conversar com o Delegado Alexandre Bruno, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa ocorrência. Delegado, boa tarde. Vocês receberam uma denúncia anônima, chegaram nessa residência no Conjunto Anhanguera e encontraram vários cômodos ensanguentados. É isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós recebemos essa notícia de forma anônima aqui na Delegacia por volta de 11 horas da manhã. Imediatamente foi destacado uma equipe policial para comparecer no endereço, no Conjunto Anhanguera. E lá chegando, a vítima ainda estava ferida no sangue pelos cômodos, sala, cozinha, no quarto. A própria equipe prestou o socorro médico, levou até o cais mais próximo, onde ele recebeu 12 pontos na perna. Nós tivemos o trabalho de regressar para a residência do idoso e campanarmos até que o agressor chegasse no local. Chegou no local, efetivamos a prisão. Nós fizemos questão de divulgar a imagem dele, uma vez que ele é um sujeito de altíssima periculosidade, com várias passagens por tentativa de homicídio, roubo majorado com emprego de arma de fogo, furto. Ele não só nessa situação deletiva em si agrediu o avô, como também subtraiu o seu carro, também o seu cartão bancário. Ele sacou todos os benefícios que estavam na conta corrente e disse para o avô que iria voltar para matá-lo. Nós esperamos ele lá. Perdemos o contato com o Divino, mas olha para você ver aí, gente, mais um caso que a gente vê. Porque, infelizmente, os idosos ou são vítimas de agressões ou, então, na verdade, são vítimas da exploração financeira, quando esses familiares fazem empréstimos, gastam dinheiro. Ou seja, nesse caso aí, esse homem foi preso, acusado de agredir o avô de 82 anos de idade. O triste de tudo é que isso chega lá na audiência de custódia e acaba sendo colocado em liberdade. Infelizmente, é aquilo que eu sempre falo aqui no Balanço Geral, o nosso judiciário precisa rever o seu comportamento. Chega aquele tipo de comportamento de antigamente, a gente até que podia dar uma analisada. Mas essa galera de hoje não tem pena, não tem piedade, não tem dó de ninguém. E como não existe pena de morte no Brasil, pelo menos a gente criar uma situação para mantê-los na cadeia por muito tempo.